Oi gente, tudo bem? Bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje vamos fazer esse barrado, muito fácil, econômico e a contagem do caseado é múltiplos de 6 mais 1. Então você vai contar dessa forma. Começou o caseado, esse aqui já é o mais 1 que eu acabei de falar. A partir desse aqui você vai contando de 6 em 6 até o final. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o finalzinho, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Dessa forma, contando dessa forma, não tem erro. E qualquer dúvida que você tiver, deixa nos comentários que eu vou te ajudar. Eu vou usar uma linha de tex 378, a agulha número 2, o meu caseado ele foi feito com 3 correntes de separação, na parte do canto tem 6 correntes e o link do caseado tá na descrição, é o primeiro link. Eu vou começar aqui pelo lado avesso do pano de prato. Vou fazer a laçada. E aqui eu vou entrar na terceira corrente, ó, contando de baixo pra cima. 1, 2, 3. Na terceira eu vou fazer um ponto baixíssimo. Vou subir 3 correntes que equivale a um ponto alto e aqui, nesse espaço, eu vou trabalhar 3 pontos altos. 2 e 3. Em cima do ponto do caseado, eu faço um ponto alto. Agora, 5 correntes. 1, 2, 3, 4 e 5. Laçada. Vou pular 1 e 2. Aqui, ó, no ponto do caseado, do segundo quadrado, eu entro e faço um ponto alto. 3 correntes. Entro aqui no pontinho do caseado e faço um ponto alto. 1, 2, 3, 4 e 5 correntes. Vou pular 1 e 2. No ponto do caseado, do segundo quadrado, eu entro e faço um ponto alto. Agora, nesse espaço, eu coloco 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Ponto alto em cima do ponto do caseado. 1, 2, 3, 4, 5. Pulo 2 quadrados. Aqui, ó, no ponto do caseado, do segundo quadradinho. Eu faço um ponto alto. 3 correntes e... 1 ponto alto em cima do ponto do caseado. Agora, eu começo de novo com as 5 correntes. E assim, você vai até o final do seu pano de prato. Ó. Bloquinho fechado, pula 2, bloquinho aberto. Pula 2, o fechado. Aqui tá o aberto, o próximo é fechado, tá? Desse jeito. Vou completar e já volto. Cheguei aqui no final, fiz as 5 correntes. Agora, eu entro aqui, ó, no ponto do caseado, do segundo quadrado. Faço um ponto alto. Aqui, dentro do espaço, eu coloco 3 pontos altos. E o último ponto é na terceira corrente, contando de baixo pra cima. Ó, 1, 2 e 3. Na terceira, você entra, faz o ponto alto. Agora, 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vira pro lado direito. Essas 6 correntes, 3 equivale a um ponto alto e 3 é de separação. Então, eu venho aqui em cima do ponto alto último, do bloquinho, e faço um ponto alto. Nessas correntinhas, eu vou pegar aqui, ó, na primeira, na segunda e na terceira corrente, fazendo um ponto alto. Aqui na primeira. Segunda. E terceira. Então, eu vou ficar com 4 pontos altos. Faço 1, 2, 3 correntes. Entro aqui no ponto alto e faço um ponto alto. 3 correntes. Entro no ponto alto e faço um ponto alto. 3 correntes. Vou pular 2 correntinhas aqui. Na terceira, eu entro, faço um ponto alto. Próxima. Um ponto alto. Próxima. Um ponto alto. Ponto alto em cima do primeiro ponto alto. 3 correntes. Pulo 1, 2, 3. No último ponto, um ponto alto. E aí, eu começo de novo, ó. Na primeira corrente, um ponto alto. Na segunda, um ponto alto. Na terceira, um ponto alto. 3 correntes. Em cima do ponto alto, um ponto alto. 3 correntes. Em cima do ponto alto, um ponto alto. 1, 2, 3 correntes. Pulo 1 e 2, na terceira correntinha, um ponto alto. E assim, você vai dar sequência. Então, aqui eu vou colocar, ó. Um ponto na primeira corrente e na segunda. Um ponto aqui em cima desse ponto alto. 3 correntes, ponto alto no último e coloca um ponto pra cada uma das 3 correntes, tá? E aí, você segue até o final. Eu vou completar e já volto. Pronto. Pronto. Cheguei aqui no final. Eu vou fazer 3 correntes. Aqui na terceira correntinha, contando de baixo pra cima, eu faço um ponto alto. Vou subir uma, duas, três correntes. Viro o meu trabalho. Dentro desse espaço, eu vou trabalhar 3 pontos altos. 2 e 3. Em cima do ponto alto, um ponto alto. Agora, eu trabalho 1, 2, 3 correntes. Venho aqui, ó, nesse espaço, nesse quadradinho, e vou trabalhar um leque. Aqui, 3 pontos altos. 3 correntes. E 3 pontos altos. 1, 2, 3 correntes. Venho aqui, ó, nesse último ponto alto do bloquinho. E faço 1 ponto alto. Dentro do espaço, 3 pontos. 2, 2, e 3. Em cima do ponto alto, 1 ponto alto. 1, 2, 3. Nesse quadradinho aqui, eu faço um leque. E aí, se o seu ponto, ele for apertado, onde eu tô fazendo essas 3 correntes... Deixa eu te mostrar aqui. Vou só completar o leque, porque aí fica mais fácil de explicar. Pronto. Completei o leque e faço 3 correntes. Essas 3 correntes que eu tô falando, tá? Ó. Você arruma os pontinhos aqui, ó. Gira o leque pra lá e pra cá. E coloca aqui na mesa pra ver se o ponto é folgado. Se ele ficar assim, meio levantado, assim, ó, repuxando. Desse jeito, é porque o ponto é apertado. Aí, aqui, ó, onde eu tô fazendo as 3 correntes, você pode fazer 4, pra ele ficar retinho. Certo? Então, eu vou completar e já volto. Esse desenho, você preenche, ó, igual a esse. E nesse quadradinho aberto, você faz o leque. Cheguei aqui no final. Já fiz, ó, 3 pontos altos dentro do quadradinho. Agora, o último ponto é na terceira corrente, contando de baixo pra cima. Vou fazer aqui uma corrente, vou virar o trabalho pro lado direito e vamos fazer a última carreira. Essa correntinha equivale a um ponto baixo. Então, eu venho aqui no próximo ponto e faço um ponto baixo. E no próximo, um ponto baixo. Eu tô aqui, ó, em cima do terceiro ponto alto. Faço uma, duas, três correntes, duas laçadas na agulha. Vou entrar aqui no leque, no espacinho de três correntes e fazer o ponto alto duplo. Tirando de duas em duas laçadas. Uma, duas, três correntes. Entro aqui no pezinho do ponto e faço dois pontos altos. Duas laçadas, entro aqui, levanto a linha, tiro a primeira, a segunda e fecho. Uma, duas, três correntes. Entro aqui, ó, no pezinho do ponto e faço dois pontos altos. Duas laçadas, entro de novo, levanto a linha, tiro a primeira, tiro a segunda, fecho. Uma, duas, três correntes. Vou entrar aqui no pezinho do ponto e fazer dois pontos altos. Duas laçadas, entro aqui, levanto a linha e faço outro ponto alto duplo. Então, eu fiz aqui, ó, um, dois, três, quatro e cinco pontos. Cinco pontos altos duplos. E nesse último, eu não faço o bloquinho de pontos altos. Eu faço as três correntes e venho aqui, ó, no bloco de pontos altos, pego no terceiro ponto. Que é exatamente o meio e faço um ponto baixo. Uma, duas, três. Duas laçadas na agulha. Entra aqui no leque, pega a linha, levanta, tira a primeira, a segunda e fecha. E aí, você começa tudo de novo. Os cinco pontos altos duplos com esse bloquinho de dois pontos altos. Duas laçadas, entra, levanta a linha, tira a primeira, a segunda e fecha. Então, eu vou terminar esse desenho e vou te explicar em relação ao ponto folgado e o ponto apertado. Completei aqui os cinco, mais uma vez. Um, dois, três, quatro e cinco. Faço as três correntes e vou entrar aqui, ó, no terceiro ponto. Faço um ponto baixo e aí é só dar sequência trabalhando da mesma forma. Veja bem, coloca aqui na mesa e arruma os pontos. Ó, gira pra cá e gira pra lá pra ver se precisa de algum ajuste. Se ele ficar retinho, do jeito que você tá vendo aqui, tá tudo ok. Mas, se ele ficar assim, ó, meio levantado, tipo assim, levantado, é porque o seu ponto, ele é apertado. E sendo apertado, você vai colocar outro ponto alto duplo. Eu coloquei cinco, você pode fazer seis, pra ele ficar retinho. E se ele ficar assim, todo encolhido, é porque o seu ponto, ele é folgado. Aí, você tem que diminuir os pontos altos duplos. Eu fiz cinco, você pode fazer apenas quatro, pra ele ficar retinho, ok? Então, eu vou completar e chegando aqui, eu volto com vocês. Cheguei aqui no final, fiz as três correntinhas últimas. Vou pegar no terceiro ponto, faço um ponto baixo. Vem aqui no próximo e faço um ponto baixo. E na terceira corrente, contando de baixo pra cima, outro ponto baixo. Agora, é só fazer uma corrente pra prender, cortar a linha, puxar e fazer o arremate pelo lado do avesso. Ó, e vai ficar assim. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.